Por que que o comando do meu motor comeu o ressalto? Vou te explicar, tem dois jeitos Se ele comeu o ressalto desse jeito aqui, ó Tá vendo, ó? Se ele comeu o ressalto desse jeito aqui, ó Tá vendo? Tá vendo aqui? Cadê? Aqui, ó Comeu o ressalto assim, lisinho, ó Lisinho, afundando assim, afundando aí, ó Tá vendo? Comeu afundando Tá vendo? Tá lisinho, comeu afundando Isso significa que ele trabalhou no óleo Ele só não aguentou o material O material não aguentou, foi fraco Ele foi afundando, foi afundando, fraqueza Desgaste prematuro Não tinha problema nenhum Nada lhe fez ele estragar aquilo ali Foi só a qualidade do material Que ele foi desgastando, afundando assim, entendeu? Agora, quando ele desgasta Quando ele desgasta fundinho Quando ele desgasta fundinho Aí sim, aí faltou lubrificação A qualidade do óleo O óleo dava sujo O óleo quente demais Perdeu a viscosidade Nesse caso aqui, ó Tem um aqui que Vê, ó Ele Desgastou, ó Fundinho, ó Ele desgastou fundinho Então quando desgasta assim, fundinho Significa falta lubrificação Porque as vezes o óleo estava contaminado Perdeu a lubrificação Ou passou muito tempo sem trocar Qualquer coisa do tipo Ou estava o intercambiador de calor muito sujo Entendeu? Aí o óleo superaqueceu Aqueceu, perdeu a viscosidade Enfim Faltou a lubrificação Não tem a bomba Parou de lubrificar Entendeu? Não é isso Lubrificou Simplesmente A bomba lubrificou Mas com a lubrificação forçada Com a válvula do bloco ali Falhou Ou prendeu O intercambiador de calor lá muito sujo Não fez a troca da caloria Entendeu? O óleo superaqueceu Entendeu? Aí ele vai Falta a lubrificação E fundinho Diferente daquele outro lá Aquele outro não Aquele outro foi desgastado Prematuro É fácil você saber Se ele comeu daquele jeito ali Então não tem problema Você vai botar o outro Trocar o tucho Beleza Aquele é Mercedes Se ele comeu daquele jeito lá Então você vai ver Falta a lubrificação Pode ser que o balancinho Está entupido Aonde ele leva a lubrificação Para lá Porque o balancinho Tem a bucha Tem um furinho A bucha girou Aí falta a lubrificação Então você Eu troco o comando E confere o balancinho No caso do FH Você não está entupido Se não for entupido No balancinho Então falta o cesto Se você ver que ele Ele começou a danificar Todos eles Todos os balancinhos Então foi o óleo A qualidade do óleo O óleo não prestou mais Não porque Passou da hora de trocar É porque ele foi contaminado E ele foi super aquecido Entendeu Aí perdeu o seu terror de coisa Aí ele falhou lá em cima A lubrificação E aí Fiz que Sordar Que esfundir Entendeu Então falou Um abraço Tamo junto Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma